Olá, sou o fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Vou apresentar para vocês o imóvel que está por locação na rua José Eduardo Prado Kelly, na Vila Medeiros, em São Paulo. Aqui é a sala. Quarto 1. Quarto 2. Banheiro, cozinha e área de serviço. Espero que tenham gostado do imóvel. Para mais informações, acesse o site do Quinto Andar. Obrigado.